Vamos lá, hein? Agora, ó, vou ensinar pra vocês como colocar moderação em inscritos sem eles precisarem de comentar no chat ao vivo ou em estreias. Primeiramente, vocês vão em configurações, depois comunidade. Ó, aqui são os moderadores que tem, ó. Ó, primeiro, você vai colocar o nome dele, da pessoa que você quer. Vai em Janilson, é, copia o URL dele lá em cima. Copiou, vai em Usuais, aprovados. Cola o URL dele ali. Depois, vai escrever, o nome dele já vai estar na moderação, né? Aí você pega, salva. Pronto. Ó, já é o seu moderador. Simples assim. Ó, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like pra fortalecer. Tamo junto sempre. Fui!